Quatro dicas simples para treinar sua equipe a custo zero. Meu nome é Charles Sfran, sou contador especialista em tributos. Primeira dica, visite empresas do teu segmento de atuação. Aí você vai falar, Charles, mas é complicado, às vezes o cara não quer abrir o negócio dele estrategicamente. Procure parceiros que possam te mostrar a rotina, o processo básico. Se você está ingressando com uma nova equipe que é inexperiente, só esse contato inicial abre muito a mentalidade daquela pessoa que está iniciando, porque ela não tem nem ideia, é uma experiência totalmente nova. Então isso ajuda muito ela a mentalizar esse processo. Segunda dica, dividir conhecimento. Hoje a gente está na era de divisão de conhecimento, mas você pode fazer isso dentro da tua empresa. Pega uma pessoa mais experiente dentro da tua empresa, peça para ela elaborar uma pequena palestra aí, coisa simples, 20, 30 minutos, treinando esse novo pessoal para essa determinada função, garanto que isso é muito produtivo. As grandes empresas gastam e investem muito tempo em treinamento, porque elas querem que o funcionário já entre produzindo. A grande maioria das empresas no Brasil, o cara fala, não, vem aqui, você faz isso, isso, isso. É na prática, isso gasta tempo, erro. E isso pode chegar no teu cliente, às vezes pode custar caro. Pense nisso. Terceira dica é mudança de função. Como que faz isso? É rotação de função. Você começa com esse funcionário, colocando a dica 2 lá. Você dividiu o conhecimento, treinou essa pessoa, faz a rotação de atividades. Ah, fica 3 meses ou 6 meses em cada atividade. Num determinado tempo, de 1, 2 anos, vai ter uma pessoa que vai conhecer todo o processo da tua empresa. Isso é muito bacana. Uma emergência, precisou cobrir uma função onde você não fique desfalcado, onde o teu cliente não sinta essa necessidade, essa falta da tua empresa, porque tua equipe está bem treinada e pode fazer essa cobertura em momentos específicos de emergência. Ok? Quarta dica, procurar cursos online gratuitos. Aí você fala, Charles, mas isso está cheio na internet. Concordo com você, tem muito curso online gratuito. Mas eu quero indicar um só para você de uma instituição onde eu sou ex-aluno, que é a Fundação Getúlio Vargas. Ela tem um portal e tem cursos online com professores gabaritados. São cursos iniciais, são fundamentos de marketing, fundamento de finanças. Mas para quem está tendo o primeiro contato com a atividade profissional, isso é muito produtivo. Isso é muito bom. Ok? Vou deixar na descrição o link para entrar nesse site e você explorar lá. É uma gama de cursos muito bacana. Ok? Gostou desse vídeo? Não esqueça do like, compartilhe essa informação. Te desejo muito sucesso, um grande abraço e até os próximos vídeos.